Boa tarde, meus queridos alunos do Maternal 2. Vocês estão bem? Hoje o nosso assunto será o número 1. Faremos as atividades a respeito do número 1. Aqui nós temos uma xirafa. Aqui nós temos um dedinho indicando o número 1. Aqui nós temos um sapinho. O número 1 indica a quantidade de um elemento, de um objeto. Crianças, que aprendemos um pouco mais sobre o número 1, vamos fazer as atividades desse livro. Livro Marcha Criança Matemática está na página 91. Vamos lá, crianças, procurando a página 91. Vamos lá, crianças, encontrar a página 91. Conseguiram encontrar a página 91? A página 91 é a página que tem essas imagens. A imagem dos gatinhos e das suas sombras. Conseguiram? Muito bom, muito bem. Agora, vou dar continuidade lendo o que pede o exercício. Eu vou ler para vocês. Olhe os gatos e a sombra deles abaixo. E ligue cada sombra à sua imagem. Vamos ligar cada sombra à sua imagem? Vamos começar por esta sombra aqui. Toda encolhidinha, deitada encolhidinha. Qual que é o gato que está deitado encolhidinho? Esta aqui. Este gato aqui. Vamos procurar a sombra desse gato que está andando? Vamos ligar a sombra. Esta sombra que está andando ao seu gato, à sua imagem? Agora, vamos procurar a imagem desta sombra que está deitada com as patas para o ar. Cadê? Este gato está deitado com as patas para o ar. Agora, ficou fácil, porque só tem uma imagem. Mas, temos duas sombras. Uma que está de pé e outra que está sentada. A nossa imagem, ela está sentada. Vamos ligar a sombra à imagem do gato que está sentada? Agora, ligamos todos os gatos. Porém, alguma sombra ficou sozinha? Reparem, crianças. Se alguma sombra ficou sozinha? Ficou, né? E quantas sombras ficaram sozinhas? Ó! Uma sombra ficou sozinha. Uma sombra ficou sozinha. E foi esta sombra que ficou sozinha. Que legal essa atividade, né, crianças? Mas, era só esta que tínhamos para fazer hoje. Parabéns para vocês. Atividades realizadas e com sucesso. Um grande abraço apertado. E um enorme beijo para vocês. Tchau, tchau, crianças!